Para o cruzamento para a grande área! Gol! Bolaço, bolaço, bolaço! Gênio, gênio! E bicicleta neto para o Guaranini! Um gol pra todo mundo ir embora Um gol pra comemorar por muitos e muitos anos seguidos Neto, esse gigante E hoje em diante, o Brasil está chorando Porque alguém está nos deixando Uma saudade sem igual E nos domingos, não vou ver mais o seu show Sua voz narrando o gol, este mito genial Cinquenta anos, uma carreira, uma história Na derrota ou na vitória, ele foi um vencedor Pelo esporte, ele deu seu coração Tem nossa admiração, este mito narrador Mas ficou sua voz Mas ficou sua voz Nadando pra nós Nadando pra nós Mas ficou sua voz Mas ficou sua voz Narrando pra nós Narrando pra nós E indo narrar Mais um jogo do timão Foi dentro de um avião Aonde ele passou o mal Quem estava ali Não pôde nada fazer Luciano veio ao falecer Ao entrar no hospital Mas ficou sua voz Mas ficou sua voz Mas ficou sua voz Narrando pra nós Narrando pra nós Mas ficou sua voz Ficou sua voz Narrando pra nós 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 E é hora de sério, a gente não cansa de dizer o que ele fez na Vila Belmiro. Ele voltou, olha o toque sutil, matou, matou o goleiro Fábio Costa. Ronaldo, Ronaldo, é o fenômeno do Corinthians, maravilha, esse vai de novo, vai de novo para a galeria dos gols inesquecíveis, está lá dentro, está lá dentro, rodói.